O que me dá no lugar a mim, pode só ficar com medo Eu tenho que ficar correndo, sem que satisfazer Que nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor, se não vai me cara um a outro Se não vai me cara um a outro Cadê o amor, se não vai me cara um a outro Fica sofrendo nosso louco Vai, vai É o segundo que stations Me dá um pouquinho Um pouquinho Eu tenho que ficar correndo 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 Eu tenho que ficar correndo